Eu tenho os seguidores e os apoiantes mais fortes do mundo, mano, mais forte. Deixa eu chamar aqui o meu tropa da CS. Nada, meu irmão. Pessoal, não se esqueçam de seguir a página Eu nas Minhas Filosofias, ok? Não se esqueçam disso. Mas já, pessoal, espero que... Eu sei que tenho uns seguidores que são fortes para caraças, mano. A malta que está aqui a cultivar. Porque, pessoal, vocês entendam isto. Ninguém está certo ou ninguém está errado, ok? Ninguém está certo ou ninguém está errado. Deixa por aqui a página do tropa para as maltas seguirem. O tropa também tem o seu projeto. Se vocês seguem-me a mim, deveriam seguir a ele porque é um irmão em ascensão, ok? Não se esqueçam, sigam este bacano, ok? Eu nas Minhas Filosofias. Pessoal, nós ficamos perdidos em tradução. Quem fez certo, quem fez errado, ok? Na verdade, ninguém está certo ou ninguém está errado. Porque o certo e errado depende muito, ok? Depende muito de como é que a pessoa foi educada e as bases da sua religião. Para certas culturas, ter muitas mulheres está errado. Para outras culturas, ter várias mulheres está certo. Então, no final do dia, ok? No final do dia, a questão não é a compreensão do que é que está certo ou está errado. O foco, ok? O foco tem que ser o que é que é certo para ti. O que é que o teu coração sente? O que é que tu sentes quando estás a fazer algo? Ok? Estás a fazer algo porquê? Pessoal, no final do dia, a coisa mais importante é a tua intenção. Porque é a única coisa que tu mandas para o Universo. Ok? É a única coisa que tu mandas para o Universo é a tua intenção. Se tu achas que o Universo interpreta o que tu achas que é correto ou que está errado ou que achas que alguém está a fazer bem ou que está a fazer mal, tu estás completamente enganado. Sabe porquê? Porque eu cresci a ouvir dizer isso. E desculpem, meninas, mas vou usar a linguagem da rua. As mulheres dizem que as cabras têm sorte. Não é? E nós, os homens, dizemos que os bandidos têm sorte. Então, como é que pode funcionar esta dinâmica? Ok? Como é que pode funcionar esta dinâmica? Que nós dizemos isso. As cabras têm sorte. E nós, os homens, dizemos que os bandidos têm sorte. Como é que pode funcionar esta dinâmica do certo e do errado? Se nós mesmos é que estamos a dizer que eles, que normalmente nós estamos a dizer e sempre achamos é que estamos errados, estamos a dizer que as pessoas é que estão erradas, é que estão certas. Conseguem me acompanhar? E não tem como as pessoas me dizerem que isto não é real. Eu estou a falar de experiência. As pessoas dizem, as cabras é que têm sorte, os bandidos é que têm sorte. Sabe porquê? Porque de verdade estão a dizer que as pessoas estão erradas, é que estão certas. E isto não faz qualquer sentido. Então, nós levamos a vida nesta interpretação da realidade completamente errada. Porque nós nos queremos guiar por palavras. A palavra tem força, mas a maior força de uma palavra são as suas intenções. Ok? Quantas pessoas eu falo com elas e eu cresci e não sabiam falar bem português. Mas eu sei do que é que estão a tentar falar. Ok? Podiam não ter usado as melhores palavras, mas eu sei o que é que eles estão a tentar passar. Então, nós ficamos aqui sempre focados em especificidades. Olha, desculpa, eu acho que tu devias carregar no R. E isto, isto, isto e aquilo. E acabamos por nos perder do que é o objetivo final. O que é que é o objetivo? Qual é o teu objetivo na vida? Provares que alguém está errado ao fazeres o máximo para a tua vida estar certa. Porque se tu estás a perder tempo para provares que alguém não está certo, tu estás a desviar o teu tempo daquilo que é necessário ser feito na tua realidade. Por quê? O universo funciona de dualidade, gente. Dualidade. Ok? Isso quer dizer que a pessoa que tu pensas que fez mal, veio cá para fazer mal, para que tu reconheças o bem do mal. Eu desde pequenino a minha mãe me ensinou isto. Não se julga aquilo que se diz, alguém matou, alguém ABC. Porque se tu acreditas no Criador, acreditarás que no mundo tem que existir gente que faz A e gente que faz B. Então, se a menina andou com 10 namorados ao mesmo tempo, não te cabe a ti-lhe dizer que está certo ou que está errado. Ama-lhe pela pessoa que é. Se calhar a pessoa tem a maior intenção do mundo e teve 10 namorados porque houve. Se calhar são coisas da vida. Ou se calhar nasceu para ter essa experiência. Então, cada pessoa que me vem dizer, da parte deles, o que é a experiência deles e querem pôr essa experiência em mim, eu não consigo aceitar. Porque eu não vim cá para viver baseado nas tuas opiniões e sugestões. As perguntas que eu tenho, eu as faço a quem eu acho que as devo fazer. E na maior parte das pessoas, eu não faço, na maior parte das vezes, as minhas perguntas, eu pergunto a Deus. Eu medito e pergunto aos meus ancestrais. Eu reflito e eu estou aí. Percebem? Todas as lições da vida eu estou a aprender. Com a forma como interajo com as pessoas, não com as perguntas que eu lhes faço. Eu, para saber de ti, não te pergunto. Experiencio-te. Ah? Eu, para saber de ti, não te pergunto, nem pergunto a ninguém. Experiencio-te. Se me interessa saber de ti, eu não preciso te perguntar a ninguém. Se de verdade eu te quero conhecer, eu vou me mover até ti, para experienciar contigo. Porque pessoas são pessoas. A pessoa que te fez mal, tratou bué da bem outra pessoa. A pessoa, ouçam, que te tratou mal, vai tratar bem alguém. E quando tu chegares com a tua experiência, que foi única, nessa pessoa e dizes, essa pessoa não me presta. Essa pessoa vai-te dizer o quê? O que é que estás a falar? A pessoa, estás a falar... Vai pensar que és um reira. Então, as duas pessoas têm que fazer algo que é simples. Respeitar a experiência de cada um. Ok, pessoal? Deixa eu fazer aqui na minha barba isto. Deixa eu vos dizer isto. Se tu te veres como um corpo celeste, a lua é a, digamos, a culpada pelas marés. Não é? Se a lua se afasta, as marés são uma coisa. Se as luas se aproximam, não é? As marés são outra coisa. Isso quer dizer o quê? Que cada experiência humana tem a ver com a força gravitacional de cada um, que é a sua energia, o saber de si mesmo, aonde tem o seu espírito, como se carrega, como se alimenta. Isso tudo cria uma certa energia à tua volta. Que depois, consoante a pessoa com quem tu lidares, vai haver um resultado. Se tu estás no teu sítio certo, tu não precisas de ir ao sítio de ninguém. Muitas pessoas querem sair do seu sítio para virem para o teu sítio. Não é esse o propósito da vida. O propósito da vida é cada um viver a sua verdade no seu lugar e no seu sítio. Quando alguém te chama de arrogante, tu não és arrogante. A pessoa, na sua interpretação, é que te tem como arrogante. Se alguém diz que tu és presunçoso, tu não és presunçoso. A pessoa é que te chamou de presunçoso na interpretação dele. Ok? Meninas, quando os homens vos chamam de puta, vocês não são putas. Porque puta é só uma definição humana. A natureza nem sabe o que é. O universo nem sabe o que é isso. Isso é uma criação da maldade humana. Do bicho homem, que gosta de rotular e de patronizar tudo. O homem inventou estes termos para desenhar um mundo em que ele se sentisse Deus. Então, quando eu te chamo de cabra, eu te chamo de choro, eu te chamo de bandido e etc, eu estou a patronizar-te. Quando eu te estou a dizer a minha, eu acho que tu devias fazer A, B, C, D, E. Tu estás a, se tu decidires entrar nisso, tu estás a dar de mão beijada o teu poder que é de ser soberano. As pessoas vão te dizer que tu és convencida, convencido, e que és armado, e que és A, e que és B, e que és C. Guess what? I don't care. É o que tu achas, não é o que eu sou. Então, quando alguém vem te dizer, eu acho que tu és divisório, e eu digo, eu não acho que eu sou divisório, o que é que mudou? Nada. Nada. Porque estes mesmos homens, são os homens que dizem às mulheres, vocês são agressivas, vocês são isso, vocês são aquilo. De verdade serão elas agressivas, ou serão eles softs demais? Hã? De verdade são as mulheres negras que são agressivas, ou estes homens é que estão a andar com elas que são softs demais? Hã? Porque o problema aqui é isto, gente. Homens querem vir dizer a homens o que é que homens devem fazer. A única coisa, a única pessoa que me pode dizer o que fazer vai ser os meus filhos, a minha mãe, a minha mulher, a minha irmã e etc. Já nem o meu pai. Porque o único Deus que existe aqui na Terra para mim é uma mulher. Chama-se Gilda Braz da Paixão. Seguir a ela vem a minha filha. Não é? Vem a minha irmã. Vem a minha mulher. E assim, assim, assim. Porque tu não podes esquecer de onde é que tu vens. Tu hoje estás com alguém, amanhã já não estás. Sangue, tu não consegues apagar. Tu podes namorar com ABC. Tu não se acha eterno. Mas o teu irmão será até a morte. Então, quando Ismaéis da vida aparecem, tu tens que saber-te posicionar. Porque não é o que as outras pessoas estão a pensar que tu estás a fazer. É que tu estás a proteger o teu espírito para aquilo não entrar. Porque, imaginem uma coisa, pessoal. Uma vez que tu deixas um espírito entrar, os outros todos aprendem o caminho. Então, pessoas que me veem em privado e dizem, ah, eu não gostei da tua postura. Tu não estás a perceber que eu não posso fraquejar. Conquestaste a minha postura. Talvez eu não tenha estado 100% bem. Mas, sabes o que é que eu te estou a dizer? O próximo que vier armado em parvo, já vai saber que isto aqui não é entrares e dizes o que tu queres. Porque eu não estou a fazer isso por mim, pessoal. Eu estou a fazer isso pelos meus filhos. Então, quando esses bacanas chegam aqui e vêm dizer, ah, e por cá? Bacana, eu não tenho tempo a te aturar. Os meus filhos não querem saber do que é que tu pensas. Quando o Noah, principalmente que é o rapaz mais velho, vai ter 18, 19, 20 anos e que a polícia estiver-lhe a espancar na rua, a tua opinião vai contar zero. A única coisa que vai contar é o que é que eu, pai, vou poder fazer. Então, quando pessoas me veem interagir no leão que eu sou, exatamente como eu sou, e dizem, ah, eu acho que tu, eu não gostei da tua postura. Ouve, tu não gostares da minha postura, não muda nada na minha vida. Vai continuar tudo igual. Agora, tu é que podes decidir, pôr na tua cabeça que existem experiências que eu, como pessoa, vou viver e que a tua opinião só vai passar, nunca vai passar da opinião. Então, estas pessoas querem vir falar comigo, comigo, sobre uma coisa que eu estou a lutar há 25 anos. Ah? Eu não estou aqui a criar esta plataforma pós-egos. Oi, são bem. 25 anos. Há 25 anos. Hoje, chegas 25 anos depois e tens uma sugestão. E dizes que me segues à Boés. Nunca sugeriste antes porquê. Estou a fazer rap desde os meus 14. Eu e o Fete e os meus tropas. O primeiro concerto foi aos 14. 25 anos de história. Tu chegas 25 anos depois e me dizes que já me ouves à Boés. Nunca sugeriste nada? Tá. E depois pessoas que vão estar no live, como não têm a minha capacidade de descodificar o sistema e as atitudes, eu cresci no meio de leões. A tua sugestão podia aparecer há 10 anos atrás. Há 15 anos atrás. Mas não apareceu. Hoje, estás-me a ver a fazer um trabalho que é o resultado de 25 anos e estás a ver que está a fazer efeito. Achas que é a boa altura aparentares no direto para falares comigo? Eu já tenho Facebook há muito tempo. Eu já tenho Instagram há muito tempo. Eu sou do tempo do Wi-Fi. Não é? Alguém aqui disse isto não são horas para direto. Pessoal, nós estamos de quarentena. Ok? Então a questão aqui está. O que é que tu és? O que os outros dizem e acham? Ou o que tu és? Eu vou-vos dizer o que é que eu não sou. Eu não sou nada do que os outros dizem. Eu sou quem eu sou. E se tu não tiveres dentro de mim, tu nunca saberás quem sou eu. Então, se eu tenho alguma coisa que tu achas útil, te prometo, dispõe. Dispõe. Se eu tenho algo que tu achas útil, dispõe. Estou aqui para partilhar. Mas nunca, pessoal. Oi, são vocês que estão-me a seguir. Cultivem. Forte isso que eu lhes estou a dizer. Reguem. Isto no cérebro. Aquilo que alguém te chama não é aquilo que tu és. É aquilo que a pessoa se vê no espelho sem perceber e está no subconsciente. Eu sou... Oi, são. Eu faço matemáticas rápidas. Alguém que vem te dizer que tu és divisório e provocou divisão nos comentários. Vou-vos dar outra vez. Oi, são isto. Aquilo que as pessoas te chamam normalmente é só o que vêem no seu espelho sem conseguir interpretar de consciência porque não têm autocrítica e aquilo está no subconsciente. Como eles não dominam a sua existência vêm projetar isso que não têm qualquer poder que um ser humano sem poder sobre si mesmo é um corpo sem alma eles vêm a ti te dizer aquilo que eles sentem deles mesmos sem se aperceberem. Então, alguém que te diz que tu és divisório não aprende a lição de vir aqui nos comentários e dizer peraí ele é divisório mas eu fui no live dele e provoquei divisão nos comments. eu tenho que ver isto de uma perspectiva mais profunda porque se eu não se eu eu não vi isto na cena dele se eu cheguei e a cena começou é que tu é que trouxe esta divisão. Pessoal, isto é só uma isto é um mindfuck do caraças não é não é para toda a gente perceber o que eu estou a dizer ok não é para toda a gente perceber é só para refletir a gente passa a vida inteira preocupada com o que os outros dizem no mundo espiritual não existe certo ou errado só existe intenções ok isto é um universo aqui isto é uma dimensão aquilo que os outros te chamam ou pensam de ti não interessa no final do dia só interessa se tu te preocupares só interessa se tu te preocupares e só vai fazer efeito se tu materializares isto no teu pensamento e trouxeres isto para a vida eu nunca tive problema que me dissesse ah eu acho que és arrogante eu acho que és armado eu acho que és isso eu acho que és aquilo e eu digo às pessoas vocês têm boiachismos achismos são como racismo feminismo machismo são tudo coisas más achas? o que é achar? quando era puto pensei que achar era encontrar berlindes ah eu acho achaste? encontraste o que? ah não eu acho que não peraí achaste? encontraste o que? percebem pessoal eu sou essas armadilhas tu vais me dizer assim olha eu acho eu vou dizer o que? encontraste o que? não mas não é isso que eu estou a dizer eu não estou a dizer que encontrei nada eu estou a dizer é que acho que mas eu vou dizer sim achas? encontraste o que? porque se tu estás a achar deverias ter encontrado algo para ti ok? então pessoal o meu discurso não é só para negros ele tem uma filosofia e quem se enquadrar nela fico feliz dispõe a mentalidade a mentalidade precisa de ser mudada a terra tem que ser preparada antes de nós pormos uma semente uma terra que não tem os minerais certos não cria uma planta forte então a mente tem que ser preparada tu não tens que pensar como eu não tens que tomar aquilo que eu digo como a verdade e eu não estou aqui a dar que tenho razão estou a falar da minha experiência o que eu quero é que tu crias a tua própria opinião sobre a tua vida sobre a tua experiência ok? tu vais ter que personalizar a tua experiência no mundo e perante os teus olhos viver uma realidade diferente das pessoas entendam isto? entendam isto? duas pessoas não vivem a mesma realidade é impossível ok? então as pessoas têm que entender isto nós não somos obrigados a nada não estamos ligados a nada nem a ninguém mas a única coisa que te identifica como pessoa no mundo é a tua cultura se tu não tens cultura tu não tens identidade se tu não tens identidade tu não existes és um robô o que te define no espaço e no tempo é o povo a quem tu pertenceste a educação que adquiriste e a cultura relacionada com esse povo então se tu ainda não tens acesso ao entendimento de que em África a espiritualidade te obriga a usar exemplos de alegorias de alegorias figurações porque quando tu começas a aceder à espiritualidade tu entendes que tudo está ligado então tu pintas quadros pintas quadros visuais na mente das pessoas para que elas entendam filosofia de vida esse people quer conversa eu quero progresso a malta quer mostrar que tem razão eu quero te mostrar que tu tens capacidade a malta quer provar que eu estou a mentir e eu quero provar que tu és dono da tua razão a malta quer vir dizer que não é assim que se fala não é assim que se diz e eu quero te dizer linguagem verbal é só uma forma de comunicação existem outras se alguém não te compreende por aquilo que estás a falar é porque não está na mesma sintonia não vale a pena e ninguém foi feito nós não fomos todos feitos para lidar com toda a gente então concentra-te na tua existência porque podes seres tu a pessoa que vai mudar o mundo inteiro e enquanto estás perdido com aquilo que os outros acham que pensam e podem te dizer tu não estás a investir a cultivar a sementar a preparar a terra tu não estás a nutrir aquilo que é de mais importante ok que é de teres a melhor experiência humana e não há melhor experiência humana do que a pessoa que experienciou o que fala muita gente quer falar eu acho eu acho eu acho tu não me conheces vais achar o que tu não viveste comigo vais achar o que como podes achar alguma coisa se eu não sei quem tu és eu não acho nada eu não acho nada de ninguém sobre nada que eu não sei eu só vou falar das coisas que eu sei das pessoas que eu conheço eu acho eu acho eu acho toda a gente quer achar opiniões tipo custo toda a gente tem acho 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 estou cansado desta conversa do acho eu trinta e tal anos da minha vida ouvir as pessoas eu acho que tu devias cantar assim acho que tu devias cantar assada se cantas rap perdes a quizomba se cantas quizomba perdes a malta do rap se cantas reggae confundes as pessoas ah tu deverias estudar ah tu deverias ser política ah tu deverias ser professora ah tu podias ser filósofa ah podias ser psiquiatra ah podias ser yeah e qual de vocês é que vai pegar nestas coisas que me dizem que eu podia ser e ser vocês vocês estão mais interessados naquilo que eu poderia ser ou naquilo que é o potencial máximo daquilo que vocês conseguem alcançar ok então as pessoas têm que criar a sua própria realidade e não se perder do foco o mundo e tudo o que existe à tua volta está cá para te testar não para te distrair te testar as pessoas que passam na tua vida e que deixam más experiências elas vieram para a tua vida para tu teres estas experiências e analisá-las e tornares-te melhor o resto é tu te desculpares nas tuas emoções e dizeres ah ele é culpado não essa era a tua experiência a namorada que te largou essa era a tua experiência o namorado que te largou essa era a tua experiência o que é que adquiriste com isto? estiveste lá os anos todos e não aprendeste nada? não estás cá a fazer nada então esta cena de culpabilizar e de apontar os erros dos outros e dizer A, B, C, D, E, F, Q ah eu acho que tu devias eu parem com isso concentrem-se a achar-se a encontrar-se por dentro tudo o resto está por fora é distração pessoal então eu vou fechar isto porque eu comecei isto só por uma hora já estou aqui há três ou quatro horas como sempre por pessoas que me vêm dizer ah tu és divisório e não entendem eu estou a investir tempo tempo é vida tempo é dinheiro a fazer partilhas porque o meu desejo é ter um mundo melhor não só para os africanos mas para toda a gente mas eu sei que teremos que ir por etapas e eu como africano só me identifico com a cultura africana então do meu lado na minha tribo eu vou tentar fazer o que posso eles vão aparecer e vão tentar criticar e etc pessoal vocês que me seguem não se percam nessas energias já estou habituado a eles eles não suportam um homem que se carrega bem que se apresenta bem que fala bem que que pensa bem que 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 faz as diferentes áreas de forma é bem não estou a dizer que é melhor ou que é pior eu sei que o que eu estou a fazer tem valor mas eles não querem que tu te comportes como pessoa que se dá o valor eles querem que tu necessites que eles te digam que tu tens valor mas eu não preciso de ninguém de fora para me dizer que eu tenho valor porque a minha mãe graças a Deus está viva ela é o meu Deus na terra e desde pequenina ela me diz que eu sou orgulho para ela então muitos homens que não têm laços tão fortes com as mães não são completamente isso para as mães então eu não tenho qualquer problema que as pessoas achem que o que eu estou a fazer não está certo e não está correto se vocês conhecessem a minha mãe ela se orgulha de mim e eu tenho um grande orgulho na mãe que eu tenho ok então colhe quem planta cultiva e em um não